Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vidas Sem Trilhos, em Respetáculo VST. E hoje é sexta-feira. Não, não é não. Dia de classiqueira. Não é classiqueira? Não. Ai, não é classiqueira, gente. Não, quer dizer, é do Facção Central, é dos clássicos, mas não. Não é do Facção Central, é do Eduardo Tadeu. É, então, mas ele é do Facção Central, né? Mas não, não é. Não vamos lançar uma sexta. Então, gente, hoje a gente vai ver do Eduardo Tadeu, que vocês tanto falaram. A primeira música que a gente reagiu do Facção Central, vocês ficaram falando que... Bom, vocês ficaram falando não, né? Mas não, vocês ficaram falando e é verdade. Que quem escreve as letras é o Eduardo Tadeu, que é um dos integrantes do grupo que, na verdade, saiu, né? E foi fazer uma... Seguiu uma carreira solo. E aí a gente... Segundo vocês, ele é um dos melhores letristas do rap nacional, né? É. E aí essa é simplesmente a música mais pedida no nosso formulário, com mais de 30 pedidos. Então, a gente tinha que fazer pra vocês, né? E o quanto antes possível. Que música que é? Que música que é? Antes de eu te falar, eu vou te pedir pra você se inscrever aqui embaixo. Se inscreve. Se inscreve, que eu falo o nome da música. Ativa as notificações no sininho. Aí se lá no final do vídeo você não gostou... E deixa o like. Se lá no final do vídeo você não gostou, você pode deixar o dislike, mas se inscreve aqui primeiro. Sim. Tá bom? Tá bom. Tá bom. E hoje, então, Depósitos dos Rejeitados, Eduardo Tadeu, tá? Vamos... Só... É... A gente nunca viu sobre o Eduardo Tadeu em si... Sobre ele... Só ele, né? Então a gente sabe que o nome dele é Carlos Eduardo Tadeu. Nasceu em 24 de agosto de 75, em São Paulo. É um cantor, escritor, ativista, palestrante e compositor de rap. É considerado um dos melhores rappers do Brasil. Foi um dos fundadores e líderes do Grupo Facção Central, que era vocalista e compositor de todas as letras. Olha lá. Deixou o grupo no dia 18 de março de 2013 pra atuar em carreira solo. Parece que teve umas brigas e aí... É, alguma coisa teve, né? Aí na carreira solo ele lançou o disco A Fantástica Fábrica de Cadáver em 25 de dezembro de 2014. Nossa, que é do Natal. Que é essa música aqui que a gente vai reagir depois dos rejeitados é desse CD aqui. Isso. Aí a música... Aí a música tem um pouquinho sobre ela aqui. É a terceira faixa desse CD, né? E versa sobre a situação das crianças abandonadas em orfanatos em geral. Especialmente das crianças negras que sofrem preconceito e dificilmente são adotadas. O refrão conta com a voz de J. Arias. E tem um clipe que é o que a gente vai ver agora. Beleza, gente? Vem com a gente, Tom. Vem com a gente. Children. Já que foi tanto pedido, a música deve ser... Children. Pesada, pesada. Então se você também não conhece, chega mais. Chega mais, vamos lá chorar juntos. Chega mais. Pode ir? Pode ir. Partiu. Ah, eles já fizeram um penduro no... Na... Na antena. Ai, ai. Lembra um pouco o Belchior, né? Aquela... Quem sabe se eu tivesse menos melanina? Ou se eu fosse o exemplar da espécie canina? Atenderia de aze a todos os requisitos. Pra ter no registro o nome de pais adotivos há sete anos. Bejeto no depósito dos rejeitados. Desde que me encontraram dentro de um saco plástico mesmo. Se alimentava, lhe esticar com formais. Fui condenada aos traumas do abandono de incapaz. Não tô incluso nos dados sobre adotado pretendido. O X é na cor branca. Rei no cabelo, liso casal de boy. Não quer tá no restaurante jantando. Com polícia colando. Achando que é sequestro relâmpago. O X é na cor branca. O dinossauro explica, pro segurança seguindo o menino negro tá comigo, não é bandido, é meu filho No máximo, eu consigo ser apadrinhado, pra um doador que dá pra alguém alguns centavos Pro bebê moeira é adoção, direito à infância, pro negrinho colaborador mensal à distância O meu perfil afro se é da hora, pra elite em companhia da Madonna Rodobre é de pit, só sirvo pra ser anexado no projeto que hungaria verba pública No congresso ninguém se importa se eu me cubro com farinha de trigo Tentando me clarear pra atender racista rico Eu me sinto produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai, esperando alguém pra chamar de mãe Eu me sinto produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai, esperando alguém pra chamar de mãe Pelo ECA meu martírio tinha que ser temporário, não a porra de um vitalício calvário Remédio de um ano, rum vira lata, deixa o instituto de zoonose Reganha uma casa, a sociedade se preocupa com bem-estar de cachorro Mas que se foda se o preterido aqui, tá vivo ou morto, que se foda Se ele tá nutrido, sente frio, se tá fazendo curso preparatório pra fuzil Cansei de ver os pageiros se afastando do jardim, levando aqueles que chegaram bem depois de mim Talvez minha mãe era outra adolescente grávida, engrossando a estatística vergonhosa da pátria Outro antiribis sexual despertado pela televisão que põe criança no pancadão Descendo até o show pra deixar de ser um produto na gôndola empoeirando Já quis pular do telhado, espatifar meu crânio É foda, só saber o que é higiene, carinho e sorriso Quando um promotor de justiça visita o abrigo Pra alvarar de funcionamento, não ser caçado Nessa data, dão boi, um perfume, até dão afago Que que adianta, parede com desenho do momento Pra que o número da instituição de recolhimento Pra quem, se igual o Michael, não se despigmentar Nunca vai tá no carro, no adesivo familiar Eu me sinto um produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Eu me sinto um produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Eu não vou ter outro menor carente brasileiro Que foi livrado da contenção por um casal estrangeiro Que com a vida estabilizada, adulto retorna pra conhecer E ouvir respostas da família biológica Sou candidato a Tana Cracolândia com a pele marcada Pelo selo de qualidade da fundação Casa Quem não recebe sobrenome no RG Ganha artigos 1, 2, 1 no DVC Antes queria a família do comercial de margarina Agora quero vitimar fundo do sangue pelas narinas De tanto ouvir que lindo, mas prefiro outro É só ver playbook, eu quero serrar pescoço Que lindo, mas eu prefiro o outro Mas não se preocupa, logo alguém vai te adotar Tia, eu já ouvi isso daí várias vezes A criança no reformatório é prostituída É consequência das noites regadas a bebida A mina que depois de gozar cê mete o pé no rabo Pode carregar no ventre o próximo desamparado Cê deu sorte se teve um pai pra te buscar na escola Pra te pôr no ombro, te ensinar a jogar bola Uma mãe corrigindo sua lição de casa Medindo sua febre, ajudando na tabuada Só sabe quem nunca teve uma família Que ela vale muito mais que mil mansões com mobílias Daria contente o meu último suspiro Se um dia ouvisse a frase Eu te amo, filho Eu me sinto um produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Eu me sinto um produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe E é uma alergia, hein? Caramba! O cara faz as coisas pra... Pra chocar, gente, consegue toda vez, mano! Não vou ouvir mais música desse cara, não, nem adianto pedir! Ah, toma! Puta que pariu! Toda vez a mesma coisa, essa alergia me ataca! Ah, que inferno, meu! Nossa, que difícil! Nossa senhora! Eu quando... Ah, é difícil, né, falar sobre isso porque não é muito a nossa realidade. É triste, mas também, ao mesmo tempo... Sei lá, eu me sinto tão incapaz de mudar isso, sabe? É lógico que isso que ele tá fazendo com essa música provoca reflexão e, de certa forma, consegue provocar um pouco de mudança, nem que seja no pensamento das pessoas, né? Não, é... Que é um ótimo início. É o trabalho mais nobre que se pode fazer a respeito disso e falar sobre isso. Chamar atenção sobre isso. Porque, é, a partir do momento que você fala sobre isso, você faz a pessoa repensar no assunto, né? Ou, se até ela pensar de alguma das formas que foi retratada aí, ela se sente inibida, ela se sente... Tipo, repreendida, né? Porque é o certo, eu acho que seria o certo repreender essas pessoas só por esse tipo de pensamento, né? E, nossa senhora, mas... Nossa, mas eu percebi, assim, uma... É claro, né, Facção Central é um grupo bem mais antigo. E quando ele tava no Facção, era diferente o rap, né? Sim. Mas eu achei uma mudança bastante grande entre a Eu Não Pedi Pra Nascer no Facção e essa música. Até na construção musical, a melodia, o beat, nossa, eu achei bem mais da hora. Esse é mais elaborado assim, né? Nossa, eu achei bem mais da hora, bem mais da hora, melhor equalizado. Mas eu acho que o tipo de letra tem o carimbo dele, né? Ah, tem. A cara de Eduardo, tipo, ele... Pra mim, ele tem o dom de escrever de uma forma que te choca. É, é cru, né, cru. Bem cru. Mas é um cru, não é um cru de... Não, não é um cru mal feito. Exatamente. Não é um cru de falando que é mal feito, é um cru de, tipo, eu não vou maquiar nada. Exatamente, exatamente. Eu não vou romantizar nada, é assim, é isso que falam e é com essas palavras. Eu não vou transformar isso em poema, não. Eu vou falar a realidade do jeito que ela é. É, mas é um poema, né? Ah... É, mas isso aqui é um negócio tipo... É a arte dele, né? É o carimbo deles. É isso. Mas sabe o negócio bem da... Ele não tem punchline, ele tem punch music. Nossa, gente, mas... Valeu, obrigado pela indicação. Puta música, mas não indica mais música assim, não. Pelo amor de Deus. Acaba com o nosso dia. Não, a gente tem que ouvir, tem que fazer o pessoal ouvir também, discutir sobre isso. E aí o que eu ia falar é que a experiência que eu tive mais perto disso é que na faculdade... Eu não lembro em qual ano da faculdade, mas a gente ia em um orfanato fazer... Estádio? Não, não era estádio. A gente fazia uma programação que era para as crianças não terem medo de ir no médico ou no hospital. Ou no hospital. Chamava hospital do ursinho. Aí a gente levava as coisas assim, faziam estações e aí as crianças pegavam o ursinho, a boneca que queriam e era como se eles estivessem levando o ursinho ou a boneca no médico. Aí tinha a estação que fazia gesso, a estação que examinava o coração... E eu lembro que assim, foi meio chocante assim, porque tinha umas crianças bem sofridas assim, e tinha uns menininhos que assim, eu lembrei porque tem esse menininho que é meio... Ai, é difícil... Enfim, que não respeitava muito, que era super... Rebelde. Rebelde, é. Que subia no telhado, eu lembro que uma vez eu fui e aí o menininho do nada apareceu e a moça lá que cuidava falou assim, ele todo dia pula o muro, some o dia inteiro e volta no final da tarde só. É difícil, né? Tem também boa parte dessas crianças que estão em orfanato, elas não foram para lá beber. Elas já aprenderam algum comportamento em casa e aí elas vão para lá e levam esse comportamento, entendeu? Aí é mais complicado ainda. E mesmo o que você recebe durante a gravidez e durante os primeiros meses de vida já te... Eu acredito que te transforma muito. Eu falando psicologicamente não interfere assim, não tem comprovações científicas que interfiram. Mas do zero aos dois anos é quando a criança mais aprende, principalmente comportamento. E aí quando você põe para adoção já com uma certa idade, um certo tempo de vida, nossa, é muito complicado. Eu sempre lembro daquela história, tem um documentário aqui no YouTube, que é bem antigo assim, de uma menininha que é psicopata, que é super famoso. E aí eu sempre lembro quando a gente fala sobre criança assim, eu lembro desse documentário. Eu não lembro o nome agora, a gente pode colocar aqui embaixo qualquer coisa. Mas eu lembro que a história da menininha é que ela tinha sido abusada quando bebezinha. E aí ela desenvolveu a psicopatia. Fria, né? Ela cresceu uma pessoa fria. Que aí ela machucava o irmão dela. Ela reprime os sentimentos, é. Ela reprime. Muito louco. Então gente, mais uma curiosidade para vocês agora. Eu não vou revelar grandes detalhes assim, até por questões éticas. Mas uma curiosidade assim, que é para a gente conversar entre amigos. Isso é uma coisa que acontece muito e tal, orfanato, e é muito atual nos dias, até hoje infelizmente. Mas uma coisa que acontece muito, ninguém fala e ninguém vê e não tem música. E vai ser difícil alguém fazer música sobre isso. Porque normalmente quem faz essas músicas não passaram por essa experiência ainda. E parece muito orfanato, são os asilos. Nossa, o que que eu vi quando eu fiz estágio? Nossa senhora, é muito triste. Abandonado. Porque eles voltam, né? Tem muitos velhos que voltam a ser criança, né? E tipo, também tem segregação de velhos negros e tal, sabe? Às vezes não faz amigo, às vezes tem dificuldade de se comunicar. Até pelo decorrer da vida, por quando ele já foi discriminado e tal. Às vezes ele prefere não ficar tentando se socializar e ficar tomando patada, ficar tomando fora, sabe? Eu falava indireta, nossa, mas era muito triste. Muito, muito. Volta a ser criança, né? Tinha uns que nem saíam da cama. E eles ficavam lá todo dia, assim, amoadinho, assim. Aí perguntavam, mas seu Antônio, você não fala com ninguém? Você não sabe com ninguém? Ninguém me quer, meu filho. Ninguém quer conversar comigo. Que dó. Nossa senhora. É, eu acho que esses dois tipos de instituição são instituições muito falhas, assim. Principalmente aqui no Brasil. Bom, não tenho muita experiência com ela fora, mas... E isso também é falado na música, né? Que ele fala que não tem cuidado, só quando o inspetor vai que as coisas funcionam. Que eles arrumam tudo, é. Infelizmente isso é muito verdade. Infelizmente, realmente a taxa de adução de crianças brancas é muito maior do que de crianças negras. E eu imagino que deve, realmente, que nem... Tem duas cenas, né, no meio do clipe, que para e mostra uma cena. E a primeira, que eu fiquei até meio chocada, assim, que eu nunca nem imaginei. Mas se ele fala, provavelmente é uma coisa que acontece mesmo. É, dos policiais irem achando que o filho do casal tava fazendo alguma coisa com eles. Sequestra o relâmpago. É. Só porque ele era negro. Eu imagino que acontece. E é mais ou menos o que a gente viu naquele... Que é a pegadinha do bluesman, né? Um negro correndo. Correndo, você acha que ele tá fazendo alguma coisa. Já falou. É ladrão. E, infelizmente, é uma coisa tão, tão, tão arraigada na nossa sociedade que a gente tem esses, como você disse, pensamentos automáticos que são horríveis, né? Horríveis. A gente tem que reconhecer e cortar isso da nossa cabeça. Tipo, limpar, assim, nossa mente, nossos pré-conceitos, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que ele consegue retratar muito bem o que passa dentro da cabeça da criança, né? E é bem chocante a hora que ele fala, tipo, como se fosse a criança falando que... que criou um ódio tão grande por pessoas brancas e... 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 bem socialmente de vida, que quer ver todo mundo morrendo e sangrando e... tem uma hora que ele fala isso, né? Que eu até fiquei meio perdida. Aqui, ó. Ele fala assim, ó. Antes eu queria a família do comercial de margarina, agora quero vítima pondo sangue pelas narinas. De tanto ouvir que lindo, mas prefiro o outro, é só ver playboy que eu quero serrar o pescoço. Olha isso. Bem pesado, né? E o refrão resume tudo isso, tipo, me sinto um produto descartável no depósitos rejeitados. Um horror, né? Porém, é a realidade de muita gente. Nossa, bem pesado mesmo. Olha a capa desse CD. É isso, gente. Eu acho que não tem muita coisa pra falar, não. A música é autoexplicativa, sabe? É um assunto muito delicado pra gente ficar opinando e tal, sem... sem a gente saber, porque não é muito a nossa realidade. Então, a gente... Eu acho que é melhor não ficar estendendo, sabe? É pra não... É pra não desmerecer e não falar bobagem também, né? Sim, mas... Um fato é... A gente tem que escutar e tem que reavaliar nossos pensamentos e também... tentar, de alguma forma, fazer a diferença, né? É. É isso? É isso. Então é isso. A gente... A gente termina nessa vibe meio... É, vocês me digam o bar de novo, seus nomes. Porque Eduardo Tadeu e Facção Central é feita pra isso. É. Pra dar soco na cara. E você ficar tipo, é, eu mereço. Bom, gente, se vocês gostaram, deixa um like. Comenta aqui embaixo se tem mais alguma música que vocês ainda não ouviram por aqui e querem muito que a gente faça. Além de comentar, não esquece de deixar lá no nosso formulário que a gente fez, o formulário do Google, pra vocês colocarem lá. Por lá, a gente tem pego a maior parte dos nossos últimos reacts. Quanto mais pessoas pedem uma música, a gente tenta trazer antes aqui no canal. Isso. Certo? Valeu, gente, pelas indicações. Tem muitas. Tenham paciência, tá? Uma ótima noite pra vocês. Valeu. E até amanhã. Até. Tchau, tchau.